Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso da Câmara Municipal de Japerito do Estado do Rio de Janeiro. Saiu aí no site da banca o número de candidatos por vagas. Então vou estar aqui falando pra você o total aí de candidatos, de candidatos por vaga. E vamos estar fazendo um bate-papo aqui rápido e breve sobre. Então vamos lá, pra Mocharif foram 131,50 candidatos por vaga. Copeiro, 251,50 candidatos por vaga. Guarda-legilativo, 465,83 candidatos por vaga. Recepcionista, 429 candidatos por vaga. Servente de limpeza, 138 candidatos por vaga. Telefonista, 188 candidatos por vaga. Bom, não deixe de fazer o concurso, não pense no problema. Chegar, não vou participar, né? Poxa, muita gente aí, tal. Isso aqui não é o total de inscritos no cargo, tá bom? Isso aqui é a relação candidato por vaga. Então, por exemplo, vai ser 131 disputando aí, bom exemplo, disputando por vaga, tá bom? Aí tem que ver aí o total de vaga pra cada carro, tá legal? Não deixe de participar, vai lá, dê o seu melhor. E venha até o meio desse vídeo aqui, pedi-lo pra você me enviar o cadarro de prova, caso você puder, do concurso. Vale a pena bancar com o Supam. E por quê? Ter o cadarro de prova é bom, porque eu vou poder estar compartilhando com outras pessoas. Hoje você pode até precisar no futuro, né? E deixa comigo como um backup, né? Porque eu divulgo aqui no canal o cadarro de prova. Isso vai estar me ajudando muito. E a gente pode estar vindo aqui fazendo um bate-papo sobre a prova também. Lembrando que saiu já, no site da Consulpan, o edital de convocação do Locares de prova. Então, fica atento aí, quanto a isso, acessa lá, tá bom? Então, deixa eu logo revelar aqui, né? Data da prova. Tá, dia 27 de setembro, recepcionista, copeiro, telefonista, servente e almoxarife. E dia 4 de outubro, guarda-legislativo. Então, isso aí são as datas, acessa o sapo da Consulpan, pra você se manter alterado. Mas, ó, tudo pode acontecer, tá legal? Tudo pode acontecer e ficar atento quanto a isso aí. Mas, a princípio, tá confirmado, né? Data da prova já saiu, então, tá bom? É isso. Bons estudos, boa prova. Até o próximo vídeo. Você que tá estudando pro concurso, ainda dá tempo, né? Você revisar, fazer aí os ajustes. Pra guarda-legislativo, não baixe o ritmo. Continue no ritmo, que você consegue estudar e passar na prova. Legal? Não é hora de desanimar. Até a próxima.